Salve, salve pessoal, aqui é o Rosa e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Jogos da Lojinha? Não sei o nome dessa série Mas eu sei que a gente tá jogando Custom Metal muito louco, mano Dos Monstros do Gelo, certo? Galera, vocês viram que no último episódio a gente já achou essa Facility Que na verdade é uma instalação, né? Uma instalação E agora a gente tem algumas missões pra fazer aqui, ó, na Wings, certo? Então já deixa o seu gostei, galera Já se inscreve no canal Deixa a sugestão aí do tema do próximo Custom Map E bora jogar Beleza, galera, agora eu tô com a minha roupinha, ó Vou até tirar aqui Oh, ralzeira Vamos lá, vamos colocar a nossa roupinha Roupinha, certo? E vambora, vamos pra primeira... Quest Ah Vamos lá Muita pica, que susto, mano Também já é um sustão logo de cara, velho Olha que lugar lindo, olha que lugar legal Eu adoro esses Custom Map de Minecraft Slap Não Splath 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 Esquisito Tá aqui Vamos ver Esse Cavechon aqui E aqui é qual? Restriction Wing Vamos lá É aqui, ó Cara, eu não acredito que o cara colocou nível por nível Da... Da neve, velho Caraca, esse cara teve um trabalho de Hércules, velho Deixa eu bater isso aqui Esse negócio aí, vamos lá Ah, é pra jogar aqui, ó Deixa eu bater ali Ah, manjei Aqui é a nossa única arma que a gente tem, galera Aqui eu acho que já sei que tem que jogar ali no buraco, né Vai ali no buraco Bater aqui de quininha Não era, não? Vai cair aqui na água Haha Eu sou muito marotador De... De... De manjador De... De... Quebra-cabeça Quebra a tua cabeça, a minha não quebra, não, filho Minha cabeça, você acha que vai quebrar a minha cabeça? Nerd House, cabeção Vai nada, é nóis Vamos lá, galera Já abri aqui, belezinha Hum... Eu acho que já sei, galera Aqui a cor V... Esse negócio aqui abre... As cores... As cores verdes, tá ligado? Abri lá em cima Acho que tem que tirar ele daqui Aí, pra ficar vermelho Hehe É verde e vermelho, tá tranquilo Cara, é difícil de saber o que é o que, cara Porque tá tudo mudado, velho Olha a empilhadeira que da hora Não é É um minério Yes, peguei Pode fazer upgrade, velho Tem que ativar o reator dessa... Dessa... Instalação Mas, cara Que construções legais, né, galera O que eu mais curto nesse... Olha o caminhãozão, velho Um tratorzão, cara O que eu mais gosto nesses Custom Map É como os caras usam... É... A ferramenta, né Porque Minecraft, hoje em dia, ele já não é mais um jogo Ele virou uma ferramenta, galera Uma ferramenta de produzir conteúdo, tá ligado Minecraft é muita treta, velho Tá Então, se a gente não precisa ativar aquele cara ali A gente pode trazer ele pra cá, né Vamos trazer ele pra cá Um porradão aí O cara lá no meio, lá Só no porradão Oi Pronto Aí abre aquele ali E a gente pode acionar aqueles dois elevadores ali Não podia... Ó, por isso que eu falo pra vocês, tá vendo Nos mods Se você tiver usando mod Tem um mod que você agarra o bloco Você pode segurar o bloco na mão Isso tinha que ter no Minecraft Vanilla, cara Não sei por que não tem, velho Aí você tem que fazer isso aqui, ó Olha que coisa tosca Né? Podia ter Você agarrar o bloco e levar De um em um Tipo... Tem isso? Ó Isso aqui é tudo coisa do próprio Minecraft, tá galera? Cara, eu não sei o que é Mas é do próprio Minecraft Entendeu? Só que eles trocaram a textura Vixe O que é isso? Entendeu? É coisa do próprio Minecraft Opa E aí... E aí eles trocaram a textura Mas é tudo vanilla Não tem mod não Tá Tá vendo? Eu vou contar uma hora pra vocês É tudo, ó Tudo texturas modificadas É por isso que eu fico clicando em tudo Porque eu não sei o que é o que Tá ligado? Da hora Como você não quebra Nada Então ele pega todos os blocos E troca a textura Pra poder fazer as construções Ou... Não tem como voltar mais Ih, mano Não tem como voltar Se pegar um caminho errado já era Mas tem uma coisa aqui Não tem Tem nada Lógico Não é um armário de verdade, né, Rons? Lógico que não vai ter nada Opa É o negócio daqueles escalar Tá vendo? Tá aqui, será? Oh Que belezinha Vamos lá A gente precisa quebrar os bloquinhos ali Aqui, ó Ó o esqueleto, né? Quebrar isso aqui Não é um picareta de verdade Olha, para, ó Tá vendo? Não é um picareta de verdade Ó Outro item aqui, será? Ai, ai, ai Ei Santo Deus Misericórdia Sai daqui, bicho O ovo de... De... De bicho, cara Entra aqui pra nós Esse aqui, galera É o recuperador de armadura Tá ligado? Ó, armadura repair Repara as armaduras Ah, rapariga Tó Vamos lá Vamos lá Cidade perdida, galera Deixa eu abrir mais aqui, né Que se precisar correr Que aqui corre mesmo Se vai correr Não tenho vergonha de correr, não Ha, ha, ha O Raul é corajoso Até a página 2, galera Se precisar de correr O Raul sai correndo, velho Tá nem aí Caraca Olha Cheita Meu Deus O que tá acontecendo? Meu Deus Meu Deus Como assim? Caraca Eu caí em tudo, velho O que aconteceu? Eu caí sem parar Então tem um bicho ali no meio Que bicho é aquele? Ô, tartaruga, mano Uh, uh, uh Ui, ui, ui É uma tartaruga Tartaruga balada Eita, pega Toma Tartaruga doida Vai, 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 vai Beleza Tá Open the door Opa Não pode deixar de pegar isso aqui Quero fazer meu upgrade Meu fucking upgrade Vamos lá Olha, consegui subir no lugar Que não era pra subir, hein Falei? Sabia que não era pra subir Aqui Tanto é que tá Tem a parede invisível Ui, ui Tudo aqui, bicho Aqui Vai pra lá Caraca, velho O tartaruga vai dar trabalho, galera Aqui É dela Ela que faz esse barulho Portas verdes não abrem Só por dentro, né Aqui tem uma pressura e plate Cara, o cara Se deu o trabalho De construir tudo isso aqui, cara O cara é muito genial, né, galera Olha Tem uma seção de parkour Só que como eu sou Como o pai é parkoureiro, né Parkoureiro aqui É um parkour Vou fazer um parkour Vou fazer um parkour aqui Ai, tá fazendo Eu já fiz um parkourzinho aqui, mano Muito parkoureiro, galera Não adianta Cadê aqueles mapas, né De parkour, né Será que tem algum na loja? Vou dar uma olhada na lojinha Pra ver se tem algum Mapa parkoureiro Ative Header, se eu não me engano É o calor Lá Pra derreter Derreteu tudo Como é que ele conseguiu fazer isso, né A gente vai encher d'água Mas talvez seja um buraco ali Como é que ele conseguiu fazer Aquele efeito de calor, cara Olha que da hora, velho Galera, voltei pras cavernas Ah, olha lá O bloco novo, cara Que legal O cara já usou todas as mecânicas Do Minecraft 1.14, galera Que da hora, cara Nossa, esse bloco aí Esse bloco aí Foi uma das melhores adições Que colocaram no Minecraft novo Na questão de mecânica Ai, caramba Agora, na questão de estética Eu prefiro Eu acho a lanterna O bloco mais bonito Mas de mecânica Isso daí não teve jeito, velho Nossa, pras farms Ficou bem boa agora Não precisa mais Fazer os elevadores Que faziam antigamente Que eram horríveis, velho Sabe o que eu acho louco, galera? Que assim Eu vejo essas construções Eu pego várias ideias Dessas construções Pras minhas, tá ligado? Várias Ó, essa lâmpada aqui Que eu falei Que é o melhor bloco Não é essa textura, lógico É a textura original Mas aí, esse aí Tá bem bonito também É o melhor bloco Que veio na atualização Aí, tava pra mim Ter ido com ele, velho Caraca, eu fui burro agora, hein Já entendi, já, mano Já, já Tô manjando, já Tem que pegar esse aqui primeiro, ó Se você correr E der a porrada Vai mais longe Opa Barriere overdrive Complete Olha que da hora Nossa Tão chegando Na facilite Pra ativar o reator Tem que ativar os três reatores Será que vai ter boss, velho? Podia ter um bossinho, né? Pra dar aquela animada Correr aqui, galera Já que não tem ninguém aqui Eu parecei uns mobs, mano Tá muito paradão O que que é isso? O que é isso? Arco Da hora Da hora, da hora, da hora Danger Perigo Perigo à frente Deixa eu dar uma flechada Naquele ovo Pra ver Quanto que vai de dano Pegou? Não, não pegou Muito longe, né? Eita O que que é isso? Caraca, maluco É um Bagulho Do Esquisito, velho Que bicho louco é esse aí? Toma Caraca, não acerta Não acerta Olha o pulo mortal Que a gente tem que dar, hein, galera? Olha isso, velho Ihhh Vitor Press Voto para freezing Hum Vamos ver Olha lá Olha lá O efeito de congelar É porque esse aqui quebra, né? Ai Falei? É Vai Corre, corre, corre Corre, corre 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 Yes Passei Hello Eu achei que você está near o primeiro generator Eu encontrei algumas notas de pesquisa E aparentemente eles estivaram algo lá Que está listado como potencialmente perigoso Slash, provavelmente perigoso Slash, é definitivo Uou Opa Aqui, ó Achei mais um Tem que pegar, cara Tem que pegar para fazer o nosso upgrade, cara As lazarendes sempre me acertam, cara Estou correndo rapidão Ó, chegamos, hein, galera Chegamos aqui na Que isso, mano? Tá maluco Caveira O asa, mano O bicho virou uma caveira Caraca, o cientista virou uma caveira, velho Meu Deus Yo Oh Boss discover Ui, um urso Urso Meu Deus O que está acontecendo? Por que eu estou tomando dano? Olha isso Meu Deus Caraca Por que eu estou tomando dano? Ah, esses bichos, cara Ah Esses bichos, cara Tem que matar eles, velho Olha o boss O boss está aqui Caraca, esses bichos são chatos, velho Eles me acertam sem eu nem ver, mano Como é que eles estão me acertando? Ui Caraca, velho Eu vou morrer de novo Ah, mano Esses bichos são muito difíceis Vamos lá Meu Deus Por que ele está me batendo, mano? Pelo amor de Deus Caraca Caraca Sai, 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 sai Ah, velho Aí Matei o boss Aí, cara Nossa Matei o tiro dentro de sabre, velho Caraca Caraca Ele bate muito forte, cara No começo Eu quero voltar lá Depois Para tentar pegar aquele elevador Que a gente perdeu, tá ligado? O que tem aqui? Tem alguma coisa, hein? Ué? Não tem nada? Ah 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 Tapa gelado Aí Moleque Aí sim Direito 2 Ligado Depois eu quero voltar ali Se der, né Se der, né Pra ver aqueles Aqueles andares que a gente perdeu, velho Mas, cara Que boss difícil, velho Que boss Lazarento Difícil Opa Nossa, não posso ouvir uma música e já saio dançando, galera Tá uma banha E a gente vai voltar pra casa Que eu acho que é lá embaixo Lá Não sei se é lá mesmo Certo? Só que isso aí vai ficar Pro próximo vídeo, galera Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse Custom Maps Espero que vocês estejam gostando Tá E é nóis, galera Deixa aquele gostei Clica no like Que é muito importante Se inscreve no canal Beijo vocês No próximo vídeo Um grande abraço E valeu, mano Tchau 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 Tchau